Como assim? Nós fizemos um grande trabalho Nós tentávamos para que você não possa gerar pecados Mas você não ficou feliz Essa pessoa mandou parar para ir para uma doença Você já ficou feliz, levantou da cadeira Ficou muito feliz Então o Chetá diz que está bom Não vou dizer porquê Vou mostrar toda a diferença que você fez E ele é o que eu fiz Então ele diz vamos juntos Eu vou mostrar toda a diferença Então